País do futebol, bate papo all, vai segurando, e aí DJ Pãozinho, tamo juntão No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo Ô minha pátria amada, idolatra, dá um salve a nossa nação E através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração Entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em sua matriz de novela A rua é nossa, sempre fui dela, desde descalço gastando canela Hoje na solto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, no tambor Igual com pro céu, igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo Poeira no boot, é cinza que o chute, campão, barro na canela Maloqueiro, fut, talento, é arte de chão, ouro de favela Eu imaginei, pink boy do charmes, voltei, estilo charles dom Pra fazer a quebrada cantar, meme é tipo, é me ensilão Eu vim pelas taças, pois raça foi base em dois palitos Onde foi choro, hoje tesouro, e o couro grita, tá bonito, eu sou zona norte Fundão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol, negou, até gringo sambou, tocou nem marégo País do futebol no bate-papo all, é nóis? País do futebol no bate-papo